Música I live my life in a sense test Searching for the happiness Não tá fácil de alcançar No, no regrets A menina é pra frente I live my life in a sense test Searching for the happiness Não tá fácil de alcançar No, no regrets A menina é pra frente O nosso mundo ainda tá sofrendo Eles vão toda razão Sem dor e sentimento Verdade sem tanta dor neste mundo Mas vidas que não vão ser antes O povo cada vez mais confe o tempo doce que estimulando E yeah Será que um dia algo menos vai mudar E yeah E yeah Será que um dia em paz poderemos descansar Eu tanto espero este dia chegar Eu tanto sofrimento já não dá pra suportar Eu quero sentimento, só na liberdade Impressionados por eu ser extremamente culpado I live my life in a sense test Searching for the happiness Yeah Não tá fácil de alcançar No, no regrets A menina é pra frente I live my life in a sense test Searching for the happiness Yeah Não tá fácil de alcançar No, no regrets A menina é pra frente Levanta as mãos a Deus pedindo pra nos iluminar Que nos dê força para resistir e não deixar de lutar Teus dois estão desamparados sem saber caminho tomar São almas aplicadas para o fim nada mudar Isto é bem real, não é um frio Estamos realmente a passar a man Combate dura veremos men De vez em de vez tirando ninguém de forças podes crer Deixar de julgamento e realizar cações A todos os seres humanos Tirem de frente, de frente, de esco Nosso objetivo pode acreditar Obture é real e verdade Não é ilusão que a anos estamos alimentar I live my life in a sense test Searching for the happiness Não tá fácil de alcançar No, no regrets Que mi menina é pra frente I live my life in a sense test Searching for the happiness Não tá fácil de alcançar No, no regrets Que mi menina é pra frente I live my life in a sense test Searching for the happiness Não dá fácil de alcançar, no, no, no regret Que me mereça empapen I live my life, I live my life, I live my life We're searching for the happiness I live my life, I live my life, I live my life We're searching for the happiness Mãe, Mãe Felicia Mãe, 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 Mãe